Opa, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, mano, já se sente aí, vamos falar sobre as mudanças que vai ter no Free Fire Se inscreve no canal, deixa aquele likezão aí pra apoiar nóis, velho, e é isso, velho, vamos pro vídeo aí E é o seguinte, gente, eu já vou passar pra vocês, velho, buffs e nerfs que vai ter no Free Fire, tá bom? Mexeram no Unlock, mexeram na Diana, que não mexeram em nada, tá bom? Teve coisa que a galera, ninguém falou pra ela mexer e ela foi lá e mexeu, não havia necessidade E também, mano, vou passar pra vocês aqui o novo meta do Free Fire, velho, que vai chegar com nova habilidade aí Roubadinha, não é tão roubada, tá ligado? Mas se você usar esse combo que eu vou te passar aqui São um total de 4 combos de habilidade nele, que vai deixar ele bem roubado, cada um ali pra um caso específico, tá bom? E, bom, basicamente esse personagem aí novo consiste em você virar uma bola e não tomar dano do seu inimigo Enquanto tu ruxa nele ali, velho, é muito interessante, mas você vai ter que ter EP, mano, você vai ter que tomar esse cuidado Então já vamos aqui começar falando, rapaziada, sobre essa nova habilidade, tá bom? Já vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Como é que ele funciona, como é que vai ser a habilidade dele E no que é que ele vai ser bom mesmo E se você gosta, mano, de conteúdo sobre o jogo Free Fire, se inscreve nesse canal, deixa o like aí, velho Compartilha pra aquele seu amigo que quer aprender a jogar Aqui eu tenho dicas de configurações, como dar capa, como pegar mestre, como pegar elite Entre outras várias dicas que com certeza, mano, vai fazer você evoluir muito dentro do jogo, tá bem? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo Bom, gente, como a maioria já sabe, mano, a Garena vai lançar um novo personagem aí, velho Que vira essa bola aí e não toma dano e rouba a vida do inimigo Basicamente um vampiro, velho E hoje eu vou te passar o melhor combo, mano, pra você usar com essas habilidades aqui Pra você ficar muito apelão na nova atualização do Free Fire, tá bem? Basicamente, velho, vai concentrar ele em roubo de vida e recuperar HP, velho Muito HP, não é pouco não, sem você tomar dano do seu inimigo, tá bom? Se já tá curtindo essa ideia, mano, já se inscreve aí, deixa aquele like e bora pro vídeo Então, gente, o próximo personagem aí, como a gente já sabe É uma habilidade ativa que vai vir pro Free Fire, tá bom? Que vai virar aquela bola lá e não vai poder tomar dano Ou seja, velho, quando você estiver na trocação ali Tu ativa aquela bola ali, é essencial se tiver aqui no combo de habilidades Logo o Leon, velho, porque tu não vai tomar dano e o Leon vai começar a recuperar HP Junto com essa habilidade ativa que vai roubar a vida do inimigo Ou seja, tu vai recuperar HP com o Leo e com ela, tá bom? E pra esse combo ficar ainda mais insano no roubo de HP Eu digo você colocar o Jota Por quê, mano? Logo por causa que ele tem roubo de HP ao atirar ali com as armas, tá ligado? Você já rouba HP do inimigo também em seguida Após sair daquilo ali, velho, vai continuar roubando Se tu deitar teu inimigo, tu vai recuperar muito HP Em seguida ali, mano, já tá pronto pra outra trocação, tá ligado? Principalmente se você estiver indo contra squad ou squad normal ali Tiver uma trocação frenética Pra deixar esse kit ainda mais roubado A gente tem que usar o novo personagem O novo não, né? Que já tava no jogo Tô falando, gente, do Álvaro, tá ligado? Ele foi despertado e ele tá bem roubado Se liga só nessa habilidade agora Você taca uma granada e ela vira 4 O dano também se divide Mas imagina só a dor de cabeça ali Que é pra tu tacar mais gelo Gastar mais recursos Só pra se defender desse personagem agora Ou seja, basicamente Com esse combo de habilidade aqui A pressão vai ser totalmente sua sobre o inimigo Porque você vai ter muito HP Vai ter aquele roubo de HP insano, tá ligado? Com habilidade aí Mano, tu vai tacar bomba pra todo lado A pressão do teu inimigo vai ser muito alta E ele vai ter que gastar muito recurso pra te segurar Mas se você não curtiu a ideia do Álvaro Nesse combo de habilidade Você pode estar usando o Luqueta Que vai te dar ainda mais HP, velho Tu vai ter ali 250 de HP Mais as habilidades de roubar HP Tu vai ficar muito roubado também na partida Essencial aí pra trocação Solo principalmente, tá bom? Mas isso também é indicado para squad Não quer dizer que só porque tá com o Luqueta Vai ser fraco no squad, não Mas o Álvaro ali no contra squad ali Ou no Battle Royale mesmo ali Contra um time Pode ser muito mais forte que o próprio Luqueta Porque tu vai ter 4 granadas ali em sequência E ficar irritando o time adversário E pra deixar esse combo ainda mais forte, velho Você pode estar usando o patch Brabuino Isso mesmo, mano Tu tá com o Brabuino ali, velho Tu vai conseguir tacar granada muito Muito longe mesmo Junto com o Álvaro Que vai dar mais dano na granada ali Dano não, né? No caso vai dividir 4 granadas, né? Isso vai ser um inferno, mano Na gameplay aqui do Free Fire Pode escrever aí, velho Vai ficar muito roubado Se tu botar o Álvaro e o patch Brabuino Junto com esse combo de habilidade Que eu te passei agora Rapaziada, eu tava esquecendo de um detalhe aqui, mano A habilidade do personagem Ford Foi mudada também, tá bom? Agora tu vai recuperar 30 de HP Após tomar bala Igual o Leon, mano Só que ele independente de quantas balas tu tomar Ele vai estar recuperando 30 de HP Ou seja, mano Tu pode estar usando essa habilidade aí De recuperar a HP também agora do Ford, né? Que foi mudada Junto com o Leon, Ford e Luqueta E claro também A nova habilidade ativa, né, velho? Vamos lá Você tomou uma balinha Coloca aí a seguinte situação Você tomou uma balinha de dano, né? Tu usa essa habilidade E vai indo pra cima do oponente Tu vai recuperar a vida com o Leon O Ford Sem falar que tu vai estar roubando a vida do oponente Dando vantagem sobre Junto com o tamanho Luqueta Que vai te dar mais HP ainda, mano Ou seja, muito roubado Agora, gente Vamos para os buffs e nerfs Que teve aí no servidor avançado, tá bem? Que vai estar vindo na próxima atualização também A Loki foi nerfada Mudaram a personagem de Ana, velho A habilidade dela foi totalmente mudada E tem outras habilidades aí também Então vamos lá Se você tá curtindo esse vídeo aqui, mano Não se esquece de se inscrever Compartilhar aí E deixar aquele likezão, velho Porque ajuda demais a gente E também, mano Tem vídeo top aqui Toda semana no canal Dois vídeos por semana Com dicas, configurações Como pegar Messi Como pegar Elite E várias outras coisas no canal Vale a pena você conferir, beleza? Vamos lá para os buffs e nerfs Primeira habilidade, gente Foi mudada aí Agora o clube do Santino Ele sai andando aí, ó Andando uma de marca com o Jackson aí no mapa E tu pode dar TP ali A vontade de uma boa nele, tá ligado? É como uma habilidade, né? Que deveria ter vindo desde o início Mas a Galena não colocou, né? Colocou ele parado E agora ela decidiu mudar de novo, velho Colocando ele em movimento E como eu disse mais cedo aí O foge também foi mudado Agora você recupera 10 de HP Ao receber qualquer dano, beleza? Durante 3 segundos Totalizando ali um total de 30 de HP, mano O tempo de recarga é de 20 segundos Ou seja Vai ficar recarregando ali, velho Vai, tipo, você vai tomar dano Vai passar mais 20 segundos Você vai tomar aqui dano de novo ali Vai poder recuperar HP E reinicia imediatamente após o uso, tá ligado? Ou seja, já tomou o danozinho ali, velho A habilidade já vai começar a contar ali E vai começar a recuperar HP Agora eu volto, galerinha Mudou um pouquinho aqui, né? Que agora, quando você derruba o inimigo ali Dentro de 20 metros Eles ficaram marcados, tá ligado? E esses inimigos marcados Serão a redução de 25% De velocidade de movimento O que é ótimo, velho Ali no squad ali, no contra-squad Porque o pessoal vai estar mais dentro ali Tu vai conseguir puxar o capa ali De uma maneira mais Porque com o personagem mais dentro ali Ele vai diminuir o movimento Obviamente, vai estar quase parado, né? E tu vai conseguir puxar o capa Insano com maior tranquilidade E do nada, mano A Garena resolveu mexer também na Diana, velho Não acredito nisso É uma das minhas personagens aí Preferidos aí pra jogar Porque ela me deu uma precisão absurda ali Na hora da trocação Eu consegui dar muito capa, velho Principalmente se eu estiver usando o combo do capa Agora, pelo jeito Ela foi ali modificada E pra mim foi nerfada, né? Ela meio que virou uma aluna Só que você tem que fazer kill agora Pra ativar ela, tá ligado? Ou seja, ali, ó Aumenta 18% A taxa de disparo E de 12% A velocidade de movimento Ela virou basicamente aluna, tá ligado? Só que melhor Esses valores voltam a diminuir rapidamente Dura 6 segundos Durante o uso da habilidade Derrubar oponentes consecutivamente Reinicia a contagem regressiva E aumenta a taxa de disparo em 4% E a velocidade de movimento em 3% É um negócio ali um pouco complicado, tá ligado? Mas é basicamente uma aluna melhorada, velho Onde você vai aumentar a velocidade de disparo e de movimento E agora, mano Nosso querido Alok aqui, velho Que cria uma aula de 5 metros E aumenta a velocidade de correr em 15% Até aí normal, mano Mas agora ele só vai recuperar 3 de HP por 10 segundos, mano Totalizando 30 de HP, velho Ou seja, deu uma ferrada no Alok aí, velho E o tempo de recarga é de 45 segundos Isso aí eu não reparei se mudou ou não Mas, velho Deram uma nerfada aí no personagem Assim, do nada, tá ligado? Ninguém tava pedindo pra bufar ele Nem que ele tava roubado E a galera simplesmente foi lá E mexeu na habilidade do personagem O que a gente pede pra mexer Ela não mexe Mas o que tá de boa, tá quieto Ela mexe Bom, isso aqui dispensa, né? Comentário Já que agora vai ter o despertado ele ali muito louco E vai gerar 3 granadas ali, mano Quando ela tiver 1 segundo Disparar, tá ligado? E você vai ficar com muita dor de cabeça Com esse personagem aqui De certeza em toda a partida Vou passar mal, mano Vou precisar da enfermeira aqui em casa Outra habilidade aí Que ninguém pediu pra galera mexer, velho É da extrema, velho Que agora você só vai obter 50 de HP temporariamente Durante 8 segundos Nesse período A taxa de cura aumenta Em 75% E o tempo de recarga É 75 segundos Mas ninguém pediu pra mexer na extrema, velho Independente do nível Ela dava 130 de HP Agora ela vai dar só 50 E também dava dano extra A gel, velho Ou seja, tu quebrava a parede de gel Ali do inimigo Rapidinho E a galera não foi lá e mudou isso E bom, rapaziada Essa aí foi a combinação De habilidade mais roubada Que você pode estar usando Na nova atualização, tá ligado? Pra você deixar muito roubado Seu personagem Desenganhar qualquer trocação Fácil, fácil E também Os buffs e nerfs Que vão vir aí Com o servidor avançado Tá bom? Que o servidor ali Tá já anunciando E aí, curte esses buffs E esses nerfs Você acha que foi necessário Mudar essas coisas? Você acha que é necessário Despertar do Maru? Você acha também Que essa combinação Que eu passei pra vocês É forte? É boa pra usar? Deixa aí, mano Os comentários aí É muito importante Seus comentários Tá bom pra mim ver aí E tem um feedbackzinho aí Se estão gostando do vídeo Ou não, mano E já se inscreve no canal Deixa aquele likezão aí, mano Compartilha pra quem tá precisando aí Porque tem gente aí Que não tá entendendo nada Do que vai vir E passa isso aqui pra ele Pra aí sim gerar aquela treta, né, mano Se vai ficar boa ou não E o que seu amiguinho vai achar Desses buffs e nerfs Eu não gostei Porque mexer logo No personagem que eu uso, velho Sinceramente Achei algumas coisas Desnecessárias Como o nerf do Alok Ou a mudança Em algumas habilidades Como a Diana, tá ligado? Personagens que eu uso aí E é isso, mano Agora dá uma olhadinha Nos vídeos aí da tela final Vídeo especialzinho Separado pra você, tá bom? E valeu E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!